E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, dando continuidade aqui na nossa série de Days Gone. Pessoal, agora a gente vai pegar e vai... deixa eu ver... vai até a serraria. A gente vai ter que ir até a serraria, né pessoal? Pessoal, se eu não me engano, tem uma horda lá, né? Se eu não me engano, vai ter uma horda na serraria lá. Pera aí! Tá. Boa sorte lá fora. E a gente tem que ir lá, né? Eliminar essa horda aí. O buzzer poder ir com o caminhão, né? Ó! Carne fresca. Nossa, deve ter sido eu em algum momento. E também pessoal, falando agora, né? Antes que eu esqueça, eu tava fazendo algumas coisas em off, né? Que é pra pegar recursos, essas coisas aí. Porque a gente vai precisar de bastante recurso, né? Na velha serralheria. Serraria, quer dizer... Viu confundindo serralheria com serraria. Tem um ponto de interrogação aqui, velho. Será que vai ter alguém pra gente resgatar? E aí, quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber, só de olhar. Bom, isso aí a gente não vai poder falar, né? Tá bugado. Sei lá, tá bugado ou o que que é, né? Toda vez que a gente salva esse doido aí, não aparece nada. Vou usar isso aqui. Aí eu peguei uns recursos, que eu peguei a bomba remota, bomba de proximidade, comprei munição pra nós, né? Procurei também os molotov, comprei granada pra nós, que a gente vai precisar bastante, né? O que mais eu peguei e fiz? É, basicamente foi só isso. Eu nem perdi meu tempo indo lá embaixo ver o cara lá. Aí eu peguei os recursos, que a gente vai precisar de bastante recurso, né? Que a horda da velha serraria lá é B.O., hein, pessoal? É B.O. mesmo. É a minha primeira vez enfrentando eles. Elimine a horda na velha serraria. Aí, ó. Já começou. Deixar a nossa moto aqui já pronta, né? Se caso der ruim aqui. Eu tinha feito uma gravação, que eu vim pra cá... Pra ver... Pra ver as coisas, né, pessoal? Aí... Aí eu acabei perdendo a gravação. Por que eu perdi a gravação? Porque a horda não tava aqui. Não entendi nada. E tava dia, sim. A horda, literalmente, não estava aqui. A horda sumiu. Tô ouvindo eles. Eles caíram na água, é? Tem uns X aqui no... No mapa. Ó, tem coisa aqui. Isso é bom. Deixa eu ver mais ou menos o ponto... Que a gente pode pegar eles. Que são ali dentro. E o Dico pegou a arma sem eu pedir. Ah, estão ali, ó. Tô vendo eles. Já vamos começar, né, meus amigos? Vamos... Vale, deixa eu pegar uma... Outra aqui. Colocar aqui. Perfeito. A gente coloca o outro aqui. A gente vai atrair eles correndo pra lá. Vou tentar fazer esse caminho, né? Não garanto nada que vai dar certo. Tem combustível aqui. A gente pode utilizar ele. Mais ou menos eles vão correr aqui. A gente vem pra cá. Vou tentar seguir esse trajeto, né? Não sei se vai dar certo. Peraí, peraí, peraí. É mais ou menos aqui. Aqui eles vão empacar. Então boto mais ou menos... Coloco mais ou menos aqui em cima, né? Vamos ver a outra agora. Mais ou menos aqui. Peraí, tem combustível aqui, se eu não me engano, né? A gente pode aproveitar isso, né? Aproveitar os combustíveis. Aqui. E tem frenético aqui, hein? Vamos ver se dá pra gente utilizar isso aqui, né? Tá todo confuso, né? Mas a ordem é grande, é imensa. Então a gente pode correr muito. A gente pode acabar correndo bastante. Tem um lá, ó, velho. Se ele ver a gente, já estraga todo o nosso plano. A gente tá com dois. Deixa eu ver onde é que mais a gente pode conseguir colocar aqui. Acho que por enquanto é só isso mesmo. Vou tentar seguir esse trajeto, né? Não sei se vai dar certo. Vou pegar esse caminho aqui, que vai estar esse carro da polícia aqui. Deixa eu ver uma arma que a gente pode utilizar. Essa, né? Vou tentar usar o atrator também. Se eu me lembrar, eu coloquei aqui. Beleza. Usar um atrator. Esse aqui é o explosivo? Beleza. Vamos, Dicon. Caramba, o cara parou ali, velho. Literalmente, o cara parou ali, velho. Nossa, velho. Vamos ser dias, né? Já começamos errado. , Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos usar um coquetel de energia, coquetel de foco e coquetel de saúde. Vamos pegar esse caminho aqui, que é mais estreito, né? Fica mais fácil para nós. E aqui. Vamos lá. Nossa, tem uns aqui, velho. Vamos lá. 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 Ih, bugou quase ali velho, fiquei agarrado Minha nossa munição tá indo também né Lá 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 L��� Essa horda aqui pessoal, acredito que seja uma das maiores que tem no jogo né, se não a maior. Vamos ver onde é que elas estão. Não foram todos não cara, tá muito enganado hein. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. lá. Tem uma munição ali. Não tem nada. Você encara os frenéticos. Beleza, irmão. Ok. Estaciona daquele lado. Pode deixar. Beleza, é isso. Volta pro acampamento. Te encontro lá. Beleza. E é... Guzman? Dirija com cuidado. Tá achando o quê? Que eu vou me explodir? Vou deixar uns pra você. Muito bom. 100% concluído. Corrida contra o tempo. O objetivo é impedir a milícia e tirar a Sarah daquela ilha. Ó, matador de hordas disponível. Espingarda automática. Não dá pra fazer isso sozinho. Pode até o local. Novo ponto de habilidade. Ó, perfeito, velho. Ia falar alguma coisa ali. Eu acabei cortando, velho. Mas deixa quieto que a gente já vai ouvir. A sobrevivência a gente tava fazendo, né, pessoal? Deixa eu ver. Isso aqui é... Recuperar algumas energias. Sofrer dano. 7 palmos acima da... 7 palmos acima. Pô, é bom, né? Recuperar. Bom, mas ainda é bom não levar dano. Aumenta significativamente a taxa de recuperação de energia. Entra em forma. Melhora a recuperação inicial e a duração de um coquetel de saúde. Também é bom. Passa menos ruído ao se mover ou saltar. Isso aí não faz mais diferença pra nós, porque a gente tá matando tudo que a gente vê pela frente. Ofereço a chance de rever alguns dardos. Não. Longo alcance é o quê? Tá tudo ok? Longo alcance? É, tá tudo completo. Corpo a corpo. Combos com a faca de botas causam o dobro de dano normal. Habilidade de atordoar um inimigo humano normal ou frenético com ataque corpo a corpo enquanto corre. É, só tem essa daqui mesmo. A única que presta até o momento. Isso aqui é bom pra correr, né? Tem mais um ainda? Tem mais um. Nem sei o que é isso. Só foi direto. Beleza. O Dick tá aí? Oi, Rick. O que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão. Eu te aviso quando estiver pronto. Obrigado. Valeu. Quando você terminar, tô pronto. Dick, tem certeza que quer fazer isso? Eles tão vindo, Rick. A não ser que a gente pegue eles primeiro. Tem razão. Ok, desliga. O Dick tem razão, né? Tinha tudo carregado. Beleza. O que que é isso aqui? Bora lá, né, pessoal? Eu nem vou salvar o jogo. Eu vou direto pra lá. De repente, né? A gente pode encontrar alguma coisa no caminho aqui pra nós. Pera aí. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que que pode ter pra nós aqui. É, a gente tem que pular o Lost, né? Mais ou menos. Bem na frente. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou no acampamento aqui, que eu tenho que upar ele. Vou vender as orelhas. E algumas coisas. Vou... Equipar munição, né? Comprar munição. Aí... Quando eu sair de lá, pessoal, mais ou menos. Ou quando estiver perto aqui do... Do nosso destino aqui, né? Eu retorno... O vídeo, né? Eu vou finalizar por aqui mesmo, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, hein? Esse aqui é o episódio 70, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. E fui.